Vamos montar o colamento da parede, mas mesmo a montar, já está aqui o colamento inferior, a caixa também aqui debaixo já está aqui, bem fácil colocar, vai ser praticamente igual a essa, superior, essa aqui já está mais folgada, aqui você tem que dar uma batidinha de leve, entra ou tem a ferramenta de extrator de botar esses rolamentos, já engraxei tanto esse rolamento como o de baixo, o inferior, rolamento, rolamento a gente só engraxa um lado, só passa graxa no lado, não passa graxa nos dois lados, senão pesa o rolamento, é algo que tem que prestar atenção nisso, você vê que muita graxa, mas às vezes acaba pesando o rolamento, então o rolamento só se engraxa um lado, você consegue, você vê que ele é blindado, mas você consegue remover aqui e engraxar, passar uma graxa, então vamos lá, vou puxar aqui a suspensão, passar uma graxazinha de suspensão também, está fazendo essa montagem, suspensão, suspensão muito boa, eu tive em uma bike minha, muito boa a suspensão, passo um pouco de graxa, acompanhe nosso canal, apesar nosso canal ainda ser um número pequeno, que vai crescer, a gente tem muita coisa para apresentar, não vai ser, não vamos parar aqui, né, que as bikes, todo dia tem ruído, nós temos seguido a tendência das bikes, por muito que minha cidade não tem tanta bike top, que é a cidade de mais de dois mil habitantes, mas isso não vai impedir, para a gente buscar melhoria, conhecimento, e aí ó, em Deus que essa pandemia está passando, depois vai esse aqui, depois vem esse, esse aqui é para ajustar, a mesa, o parafuso da mesa, você não precisa de muita ferramenta, não precisa de muita ferramenta, você não precisa de muita ferramenta, para poder fazer a vontade, que é uma árvore de cinco, um armamento muito bom, a direção fica muito solta, não fica pesada, alguns vídeos nossos é muito corrido, a gente está procurando fazer um vídeo mais tranquilo, tem o compromisso de fazer os vídeos, os vídeos, mas também tem o compromisso de entregar as bikes, e as vezes fica tudo bem, aqui está pedindo, aqui está pedindo de sete, sete mil, deixa eu botar sete, o autor que é, não está dando para focar, vou usar o torquinho, o computadorzinho, e uma área de quatro milímetros, vai aqui na mesa, o torquinho, o parafuso para não, agora vai devagar, você vê o torquinho quebrando, você vê que está no torque, está no torque, depois é só fazer a limpeza, tirar o excesso de gás, é importante você entregar a bike limpa, o seu cliente, isso faz parte do capricho, e isso vai te trazer mais cliente, até o próximo. Tchau.